Vocês pediram, vocês insistiram e aqui está o ranking de todos os participantes da Fazenda 16, do pior ao melhor. Vamos lá! É, meus amigos, demorou um pouquinho, mas ele chegou o ranking de todos os participantes da Fazenda 16, do pior ao melhor. A gente já teve duas eliminações e uma desclassificação nessa Fazenda, mas mesmo assim eu resolvi botar todos os 24 participantes aqui. Inclusive os eliminados, porque esse é justamente o primeiro ranking que eu estou fazendo nessa temporada, então achei que seria justo. E fora que eu estou amando essa edição da Fazenda, eu gosto de praticamente todos os participantes, é um dos elencos mais carismáticos de todos os tempos. Com muito pouca planta, né, participantes aí dispostos a entrarem em tretas, tretas saudáveis na maior parte do tempo também. Enfim, não é exagero dizer que essa está perigando ser a melhor fazenda de todos os tempos. Mas só antes de entrar aqui no ranking, um recado para você que gosta desse tipo de vídeo, gosta desse papo sobre a Fazenda, sobre reality shows, sobre TV brasileira, sobre cultura muito popular brasileira, inscreva-se aí no canal do Brasil Que Deu Certo. Dessa maneira você não perde nada que a gente solta por aqui, não perde nenhum ranking, não perde nenhum outro vídeo, não perde nenhuma live, não perde nada, beleza? E considere também se tornar membro do nosso canal, tem o botão Seja Membro ali embaixo, dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo e nos ajuda ainda mais, tá certo? Dito isso, vamos lá, vamos ao ranking. Em 24º lugar temos Vivi Fernandes, a primeira eliminada dessa temporada. Vivi Fernandes foi a cota, a grande conquista dessa temporada de A Fazenda, né, e não chegou a dar tempo de entregar nenhum entretenimento, convenhamos. Em 23º lugar temos Camila Moura, a maior graça de ter Camila Moura, ex do Buda, na Fazenda, é justamente ter a Camila Moura, ex do Buda, na Fazenda. Pô, porque assim, fora isso, ela é meio planta, né, a melhor coisa que ela entregou até agora foi essa cara aí que ela fez quando o Fernando voltou da roça e ela descobriu que a Larissa estava eliminada. Em 22º lugar temos o Albert, olha, eu ainda tô esperando aquele Albert do Power Couple que ficava gritando receba e usava a luva do luva de pedreiro em uma das mãos. Por enquanto tá meio planta o Albert aí. Em 21º lugar temos o Cauê Fantin, olha, tudo que eu sei sobre esse Cauê é contra a minha vontade. Toda vez que eu vejo alguma coisa sobre esse cara é alguém acusando ele de hipocrisia, né, por conta dele ter traído a ex dele, a Alicia X. Uma das histórias menos interessantes que eu já vi na minha vida. Em 20º lugar temos o Gui Vieira. Eu tô completamente hipnotizado pelos cílios de Gui Vieira. E eu tô ligado que ele já se meteu em algumas confusões aí na Fazenda, né, mas no geral ele me parece um cara muito certinho pra esse tipo de reality. Em 19º lugar temos o Juninho Bill. A gente já teve tanta planta na história da Fazenda e na história dos realities em geral, indo longe inclusive, né, que eu tô feliz que pela primeira vez aí temos uma planta com a qual eu simpatizo. Peguei um mosquito. Pô, é o Juninho Bill do Trem da Alegria, né, o Fera Neném, o cara que tinha uma banda de rock chamada Chulapa em homenagem ao Serginho Chulapa. Não tem como não gostar do Juninho Bill, né, até os caras na casa votam nele com muita tristeza, assim, porque, pô, não tem como votar no Juninho Bill. O homem mais cansado do Brasil, né, simplesmente incapaz de tretar aí com qualquer um. E é isso, o cara sobreviveu a uma roça já, né, mostrou que ser aquela planta que todo mundo gosta tem o seu valor. Em décimo oitavo lugar temos o Sidney Sampaio. O Sidney Sampaio me lembra um pouco um Juninho Bill, assim, com mais disposição. Ele é aquele participante que parte pra treta se ele é incomodado, né. Ao contrário do Juninho Bill, que nem com a casa inteira votando nele, ele resolve tretar. O Sidney Sampaio é aquela cota André Gonçalves, mas com um pouco mais de desprendimento, assim. Eu gosto do Sidney Sampaio. Em décimo sétimo lugar temos a Júlia Simoura. A maioria das tretas que a nossa Luísa Sonza da Shopping arrumou até agora foram essas aí, de grupão versus grupinho. E como é uma pessoa que já foi fazendeira duas vezes, eu esperava um pouco mais. Por enquanto, eu fico com um comentário que eu li por aí, né, que a Luísa Sonza da Shopping é tão insuportável quanto a original. Em décimo sexto lugar temos a Flora Cruz. O melhor momento da Flora Cruz no programa até agora foi no começo, ali, quando ela teve aquelas tretas com a Flor. E eu nem diria que foi um momento tão bom assim, né, porque eram umas tretas bem bad vibes. Em décimo quinto lugar temos a Luana. A Luana, eu admito que eu não consigo ver ela nesse momento como nada além de bucha de canhão do grupão. É quase uma Camila Moura, só que com mais disposição ali pra se entregar pro jogo. Em décimo quarto lugar temos o Zaki. Eu gosto do MC Zaki, às vezes eu acho que ele parece gente boa demais pra um reality tipo A Fazenda. E por enquanto eu acho que ele tá fazendo mais um papel ali de capanga do Zé Love. Mas eu acredito no potencial dele aí pra criar a sua própria história ali. Em décimo terceiro lugar temos o Gilção. Convenhamos que a melhor coisa que o Gilção fez até agora no programa foi a treta dele com o Bombeiro. E de resto foi tipo, eu vou votar no Sasha em nome de todas as mulheres do Brasil, em nome da minha mãe, da minha irmã e de todas essas mulheres maravilhosas que estão nesse programa aqui. É isso, tô no game. Em décimo segundo lugar temos a Flor. A Flor, desde que foi acusada de racismo e foi humilhada também pela ala mais jovem ali da Fazenda, ela deu uma murchada. Sem dúvida nenhuma foi a treta mais baixo astral dessa temporada, né? O ponto mais baixo dessa Fazenda, que tá ótima até agora, inclusive. Mas eu acredito que a Flor ainda vai fazer jus aos ícones aí de mais idade, mais idade não, mais experientes, né? Os 60 a mais aí e vai arranjar mais treta. Em décimo primeiro lugar temos a Gisele. É possível dizer que Gisele é o personagem mais cringe da história dos reality shows. Mas é aquela coisa que eu fico meio na dúvida se é entretenimento porque eu não consigo olhar por mais de um minuto sem me dar um pouquinho de dor de cabeça. A mina tá achando que tá em 2020 ainda, né? Que tá no BBB20 ali com os discursos tipo Vamos votar no Sasha, galera, pra vingar a Larissa. É isso, vamos, galera, mulheres. Assim, é uma vergonha alheia muito grande, né? Mas ao mesmo tempo é admirável a burrice de achar que a narrativa do jogo realmente é essa. Acho que é um lugar mediano na lista pra ela que tá de bom tamanho. E em décimo lugar temos ela, temos Larissa Tomásia. Será que Larissa Tomásia foi injustiçada ao ser a segunda eliminada? Muitos acharam que o Juninho Bill tinha que ter sido eliminado, né? Que a Larissa dá muito mais entretenimento. Mas olha só o que a eliminação dela gerou, né? Todo um discurso aí da casa de que o Sasha foi abusivo com ela e que agora a casa inteira tem que votar no Sasha pra eliminá-lo. Larissa, nunca esqueceremos suas tretas e seus gritos aí com o Zé Love. E mais, nunca esqueceremos a sua eliminação que gerou uma das melhores coisas da Fazenda. Em nono lugar temos a Vanessa ou a Nessa. A Vanessa, ex-casamento às cegas, ela é aí, pra surpresa de ninguém, né? Uma das personagens mais esquisitas da história dos reality shows. Começou num grupo, foi pro outro, não se encaixou muito bem em nenhum lugar, né? E aí fica meio pra lá e pra cá. Pode ser uma estratégia também pra não ficar mal com ninguém? Pode ser. Eu diria que por enquanto, inclusive, tá dando certo. Em oitavo lugar temos a Babi. Babi, sem dúvida nenhuma, é uma das participantes com mais disposição pra treta e pra encrenca até agora. Representando bem a cota ex-poniquete, né? Que já fazia uns anos que era uma cota meio triste aí na Fazenda. Em sétimo lugar temos a Fernanda Campos. A Babi e a Fernanda, ex-a-fé de Neymar aí, né? Eu tô vendo elas como uma participante só, na verdade. Elas estão sempre juntas ali, né? Bolando maldades ou então falando mal de alguém, né? Merecidamente, diga-se de passagem. As duas nunca estão falando mal de ninguém à toa. Quem diria, né? Babi e Fernanda estavam certas. Em sexto lugar temos o Yuri Bombeiro. O Bombeiro é, sem dúvida nenhuma, um dos personagens mais chatos da história da Fazenda, né? Mas é muito divertido ver ele pegando o ar ali com praticamente qualquer coisa. Lá no começo, por exemplo, né? Quando ele arrumou as primeiras tretas do programa ali com o Gilção. Até os momentos mais recentes, né? Com ele brigando com o Zé Love ali e chamando ele de Chicken Little. Admita, você não imaginava que o Bombeiro da Eliana entregaria tanto entretenimento. Em quinto lugar, temos Raquel Brito. Quando o nome de Raquel Brito foi anunciado na Fazenda, né? Ficamos todos em choque ali. Afinal de contas, porra, era a Raquel Brito. Uma lenda, né? Irmã de Davi Brito. E na Fazenda, ela estava se destacando não por conta de suas tretas ali, mas por conta de várias frases fortes do tipo Eu só taco dentro. E afirmar também que depois de tacar dentro, é só orar. Sentiremos saudades de Raquel Brito, com certeza, né? Mas pelo menos ela deixou sua marca aí antes de ser desclassificada por motivos de saúde. Em quarto lugar, temos a Suelen Gervásio. Suelen foi a grande revelação do começo dessa Fazenda, né? Arrubou diversas brigas ali com a Flor, com o Zé Love. Mas depois de ver que o grupinho tinha uma certa força com o público, né? Devido às últimas roças, ela deu uma recalculada na rota aí e começou a diminuir um pouco a velocidade. No entanto, só pelo tanto de treta que ela arrumou aí nas primeiras semanas, ela já merece um bom lugar nesse ranking aqui. E vamos ao pódio. Top 3. Em terceiro lugar, temos Fernando Presto. Olha, eu não acredito que eu comecei essa Fazenda odiando esse cara, assim, né? Eu não sei exatamente o que que era, talvez esse jeito debochado de falar sobre tudo. Só sei que o cara me conquistou. Fernando Presto foi uma das escolhas mais acertadas dessa edição da Fazenda, numa edição cheia de escolhas acertadas, diga-se de passagem. Um homem sem medo de causar, sem medo de bater de frente, né? A volta dele da roça foi uma das mais épicas que eu já vi na história da Fazenda. Todo mundo com aquela cara em choque, assim. Ele falando, né, agora vão ter que me chamar de senhora. Ou então ele falando pra Gisele, segura o teu cancelamento. Obrigado, Fernando Presto. Eu tinha certeza absoluta que um homem de cabelo colorido ia entregar entretenimento. Em segundo lugar, temos o Sacha Bali. Me responda, você assistindo esse vídeo, você mesmo, qual foi o crime de Sacha Bali? O homem foi julgado, massacrado na última formação de roça ali, né? Me lembrou, inclusive, muito aquele episódio do Chaves, em que a vila inteira chama o Chaves de ladrão. Até o momento, o cara só tinha, no máximo, como crime, aquele discurso meio equivocado de reality show, né? Do tipo, ah, o nosso grupo se juntou por afinidade, de verdade, né? Aquele grupo ali é o outro, lá é o lado do mal. Mas agora que todos os seus aliados viraram as costas pra ele, né, o cara virou entretenimento puro. Segurou o rojão aí de todo mundo detonando ele e, sem dúvida nenhuma, conquistou aí todos os sofás do Brasil. Foda-se, eu admito, eu gostaria que o diretor Sacha Bali dirigisse o filme da minha vida. E não teve jeito, meus amigos, nesse primeiro ranking da semana, eu tive que fazer a Semana Zé Love. Tudo bem que não é um ranking semanal, né? Já temos três semanas aí, praticamente, de A Fazenda, mas Zé Love é o primeiro lugar nessa lista. Sim, meus amigos, ele, o homem que não faz testes. Zé Love tem libertadores e não faz testes. Milan, quer fazer teste comigo? Jamais. Fato é que ele tá na Fazenda e é o grande nome do entretenimento em 2024, ao lado de Davi Brito. Zé Love tá entregando entretenimento desde o primeiro dia do programa, né, já tretou com metade da casa aí. Teve brigas absurdas com a Larissa, com a Suelen, já arrumou uma rivalidade histórica aí com o Sacha Bali, né, com momentos ali que lembram muito Dourado e de César. O cara é uma máquina e ele sabe o que é entretenimento. Logo nos primeiros dias do programa, ele perguntou ali pros amigos dele, né, pro Juninho, o Bill e pro Zach, pô, eu tô entregando entretenimento, né? Já voltou de uma roça, conquistou o público, o sofá está com o Zé Love. A cota jogador de futebol fazia tempo que não era tão bem representada na Fazenda. Obrigado, Zé Love, por me dar aí as minhas maiores alegrias desde a Libertadores de 2011. E por enquanto é isso, meus amigos. Esse é o ranking de todos os participantes de A Fazenda 16. Quando vem o próximo? Não sei, mas teremos menos participantes com certeza. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente. Gente, você tá gostando dessa edição da Fazenda tanto quanto eu tô gostando? Eu tô amando essa edição. Comenta aí, eu quero ler a sua opinião, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal do Brasil que deu certo. Teu botão inscreva-se ali embaixo. Dessa maneira você não perde nada que a gente solta por aqui, beleza? Considere também se tornar membro do nosso canal. Teu botão seja membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo apenas para membros e nos ajuda ainda mais, tá certo? Por fim, entre na nossa lojinha www.brasilquedeucerto.com.br Lá você encontra diversos produtos que eu sei que você vai gostar, tá certo? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho